Eu só quero acelerar Veni no toque, dadas rodas, acelera e pilota Pois o rei do bolo, vai cano, só fogar, não jota Mas já fez um tom bom, mas já fez um mal Enrola o cabo, tira de giro, olha pra trás e dá tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.